A negação, né, dos 50, né, a negação da sentença, se chove, o trânsito fica congestionado. É, ó, probleminha de raciocínio lógico, probleminha de negação que a FGV adora. Existem vários conectivos, você não conhece, tá? E um deles é o sentão. Se chove, então, o trânsito fica congestionado, sentão. E ele quer a negação. Exemplo, cada conectivo tem uma maneira de negar. A maneira pra você negar o sentão, ó, negação, deixa eu botar aqui, negação do sentão. Deixa eu ver aqui com você, negação do sentão. Se liga, negação do sentão. Como é que você vai fazer a negação do sentão? Sempre que você for negar o sentão, você vai usar o mané. Mas, Renato, o que é mané? Mané, mantém. E nega. Tá? Primeira coisa, você vai mudar o sentão pro E, tá bom? Primeira coisa que você tem que ficar ligado, você vai mudar o sentão pro E, tá legal? Primeira coisa é mudar o sentão pro E, depois usa o mané. Mantenha a frente, tá? Pra ficar bem bonitinho. Mantenha a da frente e nega a de trás. Beleza? Mantenha a frente e nega a de trás. Show de bola? Maravilha? Então, vamos lá. Vamos fazer isso, ó. A declaração que ele falou foi essa. Eu vou até escrever aqui, ó. Fazer divisória. Vou escrever aqui pra você aprender. Depois eu vou te dar o bisu pra ganhar tempo. Porque na prova a gente tem que fazer o quê? Ganhar tempo, tá? Deixa eu sair daqui. Então, vem comigo, ó. Vou fazer aqui, ó. Se chove, então o trânsito fica congestionado, né? Se chove, então o trânsito fica congestionado, tá? Primeira coisa, pra negar o sentão, o que é que tu tem que fazer? Tem que tirar o sentão e colocar o E na jogada. Show? Feito isso, agora é só tu usar o mané. Mantém e nega, né? A da frente tu mantém. Mantém e mantém escrito. Chove, vai ficar? Chove. E atrás tu nega. O trânsito fica congestionado, vai ficar o trânsito, né? Não fica congestionado. Acabou. Então, como é que fica a negação dessa bagaça? Chove e o trânsito não fica congestionado. Acabou. Beleza? Qual a resposta que tem isso aí? Chove e o trânsito não fica congestionado. Letra C, marca o V da vitória. Chove e o trânsito não fica congestionado. Chove e o trânsito não fica congestionado.